Muitos paulistanos e turistas já estão de olho nas decorações natalinas da cidade, mas neste ano eles já notaram que tem algo faltando. Há menos de 20 dias para o Natal, a Avenida Paulista parece a mesma de durante todo o ano. O já tradicional palco sobre a via não foi montado pela prefeitura e não tem nem sinal de que ainda será erguido. Exceção é a iluminada esquina da Paulista com a rua Pamplona, porque nos outros cantos tudo está mais tímido, muito mais tímido. Acho que está bem apagado, no passado estava mais alegre, tem mais decoração, acho que essa crise ficou mais apagada. Não sei se é crise, mas eu acho que deve ser. E essa tal de crise parece que influenciou mesmo. Prédios comerciais famosos por grandes decorações nesta época do ano estão sem graça. Até a Fiesp perdeu os enfeites. Surpresa negativa para quem veio passear com a família. Bem triste, digamos assim. Estava mais alegre o ano passado. Não era o que você queria mostrar para os filhos? Não. Meio decepcionante, né? Rua Normandia, em Moema, aqui na Zona Sul. Um famoso endereço justamente pela decoração de Natal que os comerciantes criam e inventam todos os anos. Mas 2015 está realmente diferente. Sem a nossa luz da câmera, dá para perceber que a decoração de Natal quase não existe. E não é exagero, viu? Nos anos anteriores, os lojistas fizeram até nevar. Mas agora, as poucas luzes decepcionaram. A rua Normandia está sem vida. Ela não está mais iluminada, ela não tem mais nada. As lojas parecem que fecharam. Tinha aquela neve artificial, era muito mais alegre. Sinceramente, fiquei surpreso, porque eu não esperava que eu não ia ver aquilo que a gente prometeu para as crianças. A fama da rua é bem diferente do que tem aqui hoje? É. Para entreter o público, tem a dança das águas no Ibirapuera e uma caravana iluminada que passeia pela cidade. Mas com a tal da crise, sobrou até para a gigantesca árvore de São Paulo, que há seis anos tinha 70 metros de altura e agora não passa dos 35. Mesmo assim, quem visitou, aprovou. Linda, linda, linda. Maravilhosa. Valeu a pena o passeio? Muito a pena. Valeu muito, muito, muito. Valeu para você também, Viviane? Valeu a pena o passeio? Valeu a pena. Ótimo. Foi ótimo, porque eu nunca tinha visto, né? Então, tá linda. Valeu a pena.